Beleza, eu acho que eu vim pra cá, se eu não me engano, nessa época, eu acho que eu vim pra esse lado e... Ah, calma aí, ele tá aqui. Como é que ele já veio parar aqui? Por que que ele tá vigiando o Muca do passado? O que que é isso, cara? O que? Não, calma aí, calma aí, o que que ele... o que que ele tá fazendo? Sai, sai. Eu vou sair daqui, mano, você tá doido. Mano, ele tá atrás de mim, velho, corre, corre, corre. Você tá doido, onde é que ele tá, velho? Ah, mano, eu tô com muito medo. Ah, calma aí, eu acho que eu sofri um acidente. Não, pera aí. Aquilo tinha sido tudo um sonho, né? Nossa, agora eu lembrei, mano. Eu sonhei com aquele cara, antes de eu ter visto ele pela primeira vez, não é possível. Como que eu sonhei com esse cara? Aliás, não sonhei, né? Foi um pesadelo, um negócio aterrorizante. Ele tinha olho branco, roupa verde, começou a correr atrás de mim, cara bizarro. Será que ele também é um viajante do tempo ou algo do tipo? Bom, eu vou conferir as câmeras de todos os episódios que eu gravei, porque talvez não seja de hoje que eu tenha visto ele. Talvez eu tenha visto ele antes, já que eu sonhei com ele antes de tudo isso. Então, eu vou arrumar as câmeras aqui. Vamos lá, eu vou precisar de uns item frame brilhante e também alguns teclados do computador. Pra mim, ligar os outros computadores. Vamos ver aqui no item de mob deve ter. Item de animal, aqui ó, bolsa de tinta brilhante e couro. Agora só vim aqui no baú de madeirinha. Aqui, boa. Agora eu vou fazer aqui o máximo que eu conseguir. Aí, acho que 7 já é o suficiente. Eu espero que dê pra todos os computadores. Vamos lá, vamos lá. Aqui, tela de computador, tela, 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 teclado, 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 teclado e teclado. Boa. Já tenho todos os computadores aqui ligados. Agora eu só preciso ligar as câmeras nele. Inclusive, essa essência aqui vencida, eu vou deixar aqui, ó. E alguns desses itens frame de destaque aqui, ó. Isso aqui é do Amazing, vou deixar aqui caso eu precise alguma vez. Beleza, tudo certo. Caso no limite, ó. A primeira vez que eu viajei no tempo, eu fui pras coordenadas da Caso do Limite. Eu acho que a próxima vez eu posso ir no Parque dos Dinossauros, pra Radiator Springs, pra Cidade Radioativa, a NASA, a Ilha dos Dragões e o México. A Ilha dos Dragões deve ser bem legal. Um dia eu vou pra lá, mano. Um dia eu vou viajar a Ilha dos Dragões do passado. E deve ter dragão, já que hoje em dia os dragões estão praticamente extintos, eu acho. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos fazer as nossas anotações aqui e procurar as câmeras de todas as vezes que aquele homem misterioso, aquele viajante do tempo desconhecido, tava me vigiando. Bom, eu preciso de alguns itens pra conseguir ver as imagens das minhas câmeras antigas, das minhas últimas gravações e... Eita, tá tendo... Tá tendo... Tá tendo um protesto aqui, rapaziada. Que que é isso? Eee, vocês tão protestando pelo quê? Alô? Não, os caras tão protestando por nada, não. Ih, atentado é o prefeito, muu! Eu acho que eles tão protestando sim, hein? Ué, que isso, mano? Eu não sei o que eu sou. Eu não conheço, mano. Vai matar o cidadão aí. Ô, muu, você tá com o cabelo de novo? Ah, não, é meu chapéuzinho dourado. Filha da mãe! Parece que parecia muito que você tava com o cabelo, velho. Não, não, eu tô com o meu chapéuzinho dourado pra esconder. Peraí, vamos tirar essa rapaziada daqui, mano. Sabe que... Que isso, mano. Nossa, sai daqui, sai daqui. Hoje não, hoje não é o dia. Hoje não é dia de protestar. Tirar esses protestantes aqui da cidade, tá? Sabe? Que maneira pacífica. Tem um protestante macaquinho, velho, lá lá em cima. Tem dois. Caraca, como é que ele tá subindo ali, muu? Ah, cê sabe que tem uns extremos pra tudo, né? Mas como, muu? É muito alto. Eu não sei também. Eu não sei. Vamos sair daqui antes que esses bichos vêm atrás da gente. Que maneira pacífica de tirar protestante... O Arnold, protege a cidade aí, Arnold. Pelo amor de Deus. Caramba, eu vou chamar o Odds aqui pra seu segurança. Pelo amor de Deus do que era. O Arnold é muito preguiçoso. Fica sentado o dia todo, olha isso. Vem cá, vai. O Arnold, vamos trabalhar? Levanta. O Arnold, vamos trabalhar? Olha lá, ele faz nãozinho, tá vendo? Ele não quer trabalhar, muu. Ele não quer... Ah, não. Preguiçoso, parece eu. Ah, oi, muu, muu. Cê já veio na cidade. Além de resolver todos esses problemas, obrigado por tirar os protestantes ali comigo. É o seguinte, muuquinha. Hoje, nesse dia de calor, entendeu? Nesse dia de sol, ensolarado. Muito quente, meio-dia. Pensa que pelo menos agora você vai ter uma cabeleira inteira pra deixar mais calor, entendeu? Tá, eu não conto isso como vontade, mas tudo bem. Pô, mano. Eu fiquei meio triste porque, tipo assim, o do Ligons eu pintei o cabelo dele de vermelho, tá ligado? Combina com ele. Vitônico, tô com um bigodinho colorido. Só com você. Tira o capacete aí, muquinha. Ah, velho. Ah, não, mano. Ficou o mucareca. Não. O mucareca é real, galera. Ah, velho, vacilão. Cê pintou o cabelo de todo mundo, só o mesmo que cê arrancou fora. Ah, mano, eu tava com o maior cabeleiro, foi a coisa mais legal que eu consegui pensar na hora, velho. Na moral. Mais legal nada, eu tô parecendo um sei lá o quê. Tô parecendo cebolinha, cascão. É o Ronaldo fenômeno, pô. Vamos jogar um futebol lá no teu campo. Depois dessa eu te desafio pra uma pelada depois, viu? Caraca, eu vou estar maluco. Inclusive, muca, é o seguinte. Alguém tirou a porta da minha barbearia, depois eu tenho que investigar sobre isso. Não fui eu. Descubri quem foi. Não fui eu. Todos são suspeitos, muca. Até que se prove o contrário. Tá bom, tá bom. Vou lavar meu cabelinho aqui. Ah, eu não tenho. Ah, droga. Não tem. Tem que lavar de frente aqui, assim, ó. Ah, velho. Mas eu não tenho mais cabelo. Ai, mano. Mas não é por isso que eu te chamei aqui, muca. É o seguinte. Diga o que você quer. Eu fiquei com pena de você. Aham, eu também fiquei com pena de mim. Não, cara, velho. Você ficou bonitinho. Não fiquei. Mas, mas é o seguinte, cara. Como você tá aí, se achando feio, com autoestima bem baixinha, eu decidi fazer uma vendinha de cachorro quente pra você. Aê. Calma aí, eu não vou trabalhar aqui, não, né? Não, não. Não é pra você. Tipo, é pra todos os moradores aqui da nossa cidade. Porém, você pode pegar coisa de graça aqui nela. Ah, moleque. Ah, já peguei aqui, ó. Tudo é meu. Hum, é meu. Eu fiquei real com pena porque você ficou muito feio. Tá bom, tá valendo, tá valendo. Bom, se isso aqui durar por um bom tempo, eu acho que tá valendo. Ah, ó. Ô, muquinha, inclusive, é o seguinte. Agora você tá feliz aqui com a sua vendinha. Aham. Você vai poder pegar bastante cachorro quente e vai poder comer. Ah, é essa. Eu comer a volta. Eu tenho que descobrir os três ferros do corte do cabelo. Que? Ah, não, não. Não vou pagar. Sim, sim. Não vou pagar? O Tony não pagou, o Oligos pagou. Só falta você. Você arrancou meu cabelo todo fora. Não, não vou pagar, não. Sai fora. E daí? O trabalho, olha aqui, mano. Vem cá. Ah, que isso, cara. O cara arrancou todo meu cabelo, fez o que eu não queria e ainda quer cobrar? É, eu tive que esterilizar todas as tesouras que eu gastei com você, tá bom? Foram muito. Pelo menos umas quatro. Eita. Ah, é... Quanto que é? É ferro? Cabelo. É uma placa de pressão de pesagem pesada. Ela é feita de ferro. Você pode ficar com isso. Como é que você fez isso? São as teclas do meu computador ou também são peças importantes pro meu TNT Run. Eu tô cheio aqui no inventário. Tá, não, 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 não. Mas, amor, que eu não quero essa pilantragem aqui, não, velho. Eu quero 20 ferros mesmo. Você tá me devendo 20 ferros agora, velho. Aqui tem 40 ferros. Eu usei duas barras de ferro pra fazer cada um. Mas isso não vale o valor de mercado, amor. Já gastou os ferros? Os ferros tão aqui, ó, compreçadinhos. Eu quero os ferros em cima, Mucão. Derrete aí e faz o seu. Eu vou sair. Não, é, mano. É, ué. Não, 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 não. Você não tem. Você não dá os ferros, mano. Você fez o serviço que eu não queria, eu te pago o que você não quer. Mas nada mais justo. Nossa, pilão. Cara sujo. Não. Não é assim que funciona, Mucão. É, não é arrancando o cabelo dos outros e cobrando sozinho que não funciona também, né? Quebrou. Então, Fio, aproveita o seu suerrinho aí que eu preciso fazer uma coisa urgente com as câmeras da minha base, ok? Aconteceu alguma coisa errada? Ah, eu acho que sim. Não sei, eu não tenho certeza, mas aparentemente eu posso ter perdido o ovo de dragão. Meu Deus do céu, eu já tô vendo que alguém vai ser preso de novo. Não, não fui eu. Não é culpa minha. Boa. Gente, contextualizando, o Mucca acabou de perder o item mais raro do servidor. Ah, velho, não. Eu perdi meu ovo de dragão, cara. Meu amigo, eu vou botar essas placas de pessoal aqui, mano. Me dá 20 aí de novo. Aí, ó. Muito bom, muito bom. Agora, ó, tá mais 13. Aí os carros agora passam aqui, ó. Vai ser obrigado a parar, porque se não parar na faixa de pedestre, eles vão... É, mano, tem... Isso aqui é uma faixa de pedestre e também é um quebra-mola ao mesmo tempo, né? É. É aquelas ondinhas no meio da rua pra acordar motorista, tá ligado? É tipo isso. E, ô, Mucca, antes de você ir, eu tava pensando aqui, essa vendinha tá mais pra cachorro... Porco quente. Essa vendinha aqui tá mais pra porco quente, é, então... Do que cachorro, né? Carro nídeo é porco, mano. Costeleta de porco assado. Então aproveita aqui o seu... A sua tenda de porco quente, obrigado pelo pagamento. Vou aceitar, acho que é fácil. É isso. Ó, dá pra fazer um caldeirão aqui esquentando uns torresmo, tá ligado? Torresmo é mó gostoso, né? Aham, mó bom. Então chão, Mucinha. É nóis, véi. Beijão. É isso. Aproveita aí suas placas de pressão, beleza? Valeu. Valeu. Beleza, já liguei as câmeras ali nos computadores, agora vamos dar uma olhada em todas as vezes que esse cara misterioso apareceu, ó. Primeiramente, esse computador aqui, dá pra ver que ele tá ali no cantinho. Ó, dá pra ver um pouquinho a roupa dele, um pouco azulzinha, vamos dar uma olhada. E é, rapaziada, finalmente terminei de quebrar o nosso prédio e ficou exatamente assim, mano. Ele tava naquele cantinho escondido, mano. Que? Mano, esse cara tá me vigiando já faz um tempo. Ele, calma aí. Ele tava no passado, agora tá no presente. Eu não entendi muito bem, como assim? Ele tá viajando direto no tempo aí, tá vigiando eu? Será que ele escapou de alguma linha temporal diferente? Não sei, só sei que tem essa outra aparição aqui, que ele apareceu aqui, ó. Bem em cima do Andeios. Separei esse cortezinho aqui, ó. Vamos dar uma olhada. É o nosso correio. Aliás, o nosso Andeios. Que é o correio aqui da Creative Squad. Mano, ele tava em cima do telhado do Andeios. Eu já nem sei mais falar o nome. Ele tava em cima do telhado da minha construção, me vigiando, esperando eu entrar ali, velho. Eu não sei o que ele tá tramando. Será que ele já tava faz tempo de olho no ovo de dragão? Bom, acho que um fato que comprova isso é que ele foi até na Ilha dos Dragões. Olha ele aqui, ó. Bem no cantinho, a roupa dele. Tá tudo circulado em todos os lugares que ele esteve. E quando eu tinha acabado de terminar de fazer o dragãozão de pedra, ele tava escondido atrás da montanha. Olha só. Rapaziada, terminamos o nosso dragão. E olha só como ele ficou bonitinho. Ele todo feito de ardósia. E as asas e a barriguinha dele branquinha, porque é de diorito. Ficou muito, muito, mas muito legal. Agora é a nossa nova estátua na nossa Ilha dos Dragões. Mas claro, como eu vi ele pela primeira vez, quando eu tava viajando no tempo, quando eu viajei pro passado, eu vi o Mukha do passado, que viajou mais pro passado ainda. Aquele viajante tava vigiando o Mukha da outra linha temporal. E esse Mukha de outra linha temporal era eu antigamente, quando eu viajei pela primeira vez. Então eu peguei minhas câmeras daquela época que eu gravei e fui dar uma olhada. E ele realmente tava me vigiando aqui, ele aqui, ó. Olha só. Ele tava bem em cima dessa montanha, me vigiando. Eu usava até meu moletomzinho azul, ó. Moletom azul, ó. Aqui é o laranja e aqui é o azul. Vamos dar uma olhada aqui. Você tá doido, eu vi sem querer parar no passado. Era pra mim ir pro futuro. Vamos voltar lá pra máquina do tempo, pra ver se a gente consegue voltar pra onde a gente tava, pelo menos. Tá, e nesse mesmo dia, ele tava lá no oceano. Que foi a primeira vez que eu vi ele. Inclusive, esse Mukha tava gravando e apareceu viajante lá no cantinho, lá no oceano, escondido. E eu, de verdade, eu do presente agora, tava ali, ó. Naquele fundo do oceano. Só que não dá pra ver. Mas, ó. Essa é uma aparição dele. E aqui é outra aparição dele. Aqui, ó. Aqui. Não dá pra ver muito bem aqui. Vamos dar uma olhada certinha nas câmeras. Caraca, velho. Quebrou a máquina do tempo. Por quê, cara? Ah, não. Tá. Mas isso aqui é um portal do Nether, certo? Então, se eu vim aqui... Tá. Já que isso é um portal do Nether redondo, então, teoricamente, isso aqui vai funcionar se eu tiver um isqueiro, né? Então, vamos colocar aqui. Vamos ver se eu consigo fazer um isqueiro. Aliás, eu acho que eu tenho no meu Ender Chash. Os itens do meu Ender Chash não veio. Nossa. E os da Shulker? Ah, os da Shulker veio, ó. Boa. Aê, garoto. Pelo menos isso. Nossa, eu acho que a gente tá salvo. Se tiver um isqueiro aqui, tamo salvo. Não, não tem. Mas a gente tem a ferramenta, certo? Se a gente quiser, tem nederito, figura pra... Tem muita madeira. Não precisamos catar madeira. Tá, eu só preciso do ferro também. Além do cascário. Cadê o meu flint? Cadê o flint? Sem desespero, rapaziada. A gente tá no passado, mas a gente vai conseguir voltar. Só falta vir um flint. Flint? Cadê você? Veio, veio. Boa, boa. Agora a gente só precisa de ferro. Provavelmente vai ter ferro aqui no fundo do mar. É, esse dia de viagem do tempo foi muito maluco. Inclusive, ele apareceu pela terceira vez atrás dos cactos aqui, ó. Dá pra ver. Os cactos são verdes e a roupa dele é um azul um pouco mais ciano. Vamos dar uma olhada aqui também nesse tape. Nossa, eu tenho que aproveitar aqui enquanto tá chovendo pra ir logo. Calma. Sai daqui. Não me atrapalha. Eu não quero levar vocês pro futuro. Tá bom? Saiam daqui. Sai. Aê, boa. Não. Ah, velho, eu tenho que voltar pro tempo. É. Tirei a conclusão de que ele tá me vigiando já não é de hoje. Bom dia. Tem um viajante do Nether aqui. O que esse maluco tá fazendo aqui, velho? Sai daqui. Tá, eu cheguei à conclusão de que ele tá me vigiando já não é de hoje. Na verdade, a primeira aparição dele foi quando eu viajei no tempo. Então, eu acho muito que ele é um viajante do tempo, um guardião do tempo, algo do tipo. Ou será que ele tava preso em alguma linha temporal e veio agora pra minha linha temporal? Eu não entendi muito bem. Eu só sei que a gente tem que continuar viajando no tempo pra encontrar ele e pegar o ovo de dragão de volta. Então, vamos fazer o seguinte. Ó, Otis. Você vai me levar pro mesmo lugar que você me levou a primeira vez. Que agora eu vou tentar resgatar o Muka do passado e já tentar dar um aviso pra ele, ok? Beleza, então. Então, vai, ó. Começa a mexer aí no seu computador. Ah, vai ficar nesse agora? Beleza. Então, mexe aí nas configurações aí pra me mandar no mesmo lugar que você me mandou agora, viu? Então, vamos agora correndo lá pro passado tentar avisar o Muka do passado. Simbora. O quê? Como é que eu vim parar no Nether? Não, a máquina do tempo parou de funcionar de novo. Ah, não. O Otis não configurou o negócio direito. Pera aí. Onde é que eu tô? Ah, eu não voltei nem na máquina do tempo. Como assim? Tá. Eu não sei como é que eu vim parar aqui embaixo na antiga farm de Villager, mas tudo bem. Ah, não. Não é possível. Calma aí. Eu tenho que falar com o Otis agora. Otis, vem cá. Cadê você? Otis. Aí. Ô, 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 ô. Seguinte. A configuração aqui deu errada. Quê? Tá ativado no modo Nether? Mas por que que tá ativado no modo Nether? Eu não fiz uma alavanca no modo Viagem no Tempo? Eu tenho que fazer uma alavanca pra Viagem no Tempo e uma alavanca pra ativar pra Viagem do Nether? Ah, então tá quer dizer que isso aqui é uma viagem aleatória. Às vezes funciona no Nether, às vezes funciona na Viagem no Tempo. Não entendi, mas beleza, beleza. Ah, você tá maluco. Calma aí, então. Bom, se o Otis tiver certo, vou ter que fazer agora uma alavanca pra inverter os modos da máquina do tempo. Eu vou colocar essa alavanca aqui, ó. Perto desses PCzinhos aqui. Inclusive, é bom eu colocar as novas aparições aqui dele, do Viajante do Tempo Misterioso, as que eu vi recentemente. Então vamos fazer aqui, ó. Pegar os blocos de cobre, pegar uns banners pra fazer a nossa própria alavanca. Bom, vamos lá. Pegar o nosso tear. Vamos fazer aqui um bannerzinho diferente, que vai ser, ó, uma linha preta aqui no meio. Pega o corante cinza, passa aqui na parte de cima... Não, aqui... Bem... Bem pra aqui. Tem que ser uma parte um pouco... Tem que ser na parte de cima, mas um pouco menos. Aqui, desse jeito, a borda aqui. Passa por baixo e por cima. Muito bom, muito bom. Aí, agora o nosso tear não precisamos mais. Não precisamos mais nem do corante preto, nem do corante cinza. Agora vamos fazer a nossa alavanca aqui do lado, ó. A gente pega esses dois blocos de cobre, coloca aqui. A gente coloca esse banner e a nossa alavanca ativada na parte de baixo. Boa, garoto! Essa é a nossa alavanca. E agora ela tá no modo Viajante do Tempo, que é a parte de baixo. A parte de cima é pra ativar o Nether. Vamos fazer aqui uma ligaçãozinha, aqui, bonitinha, aqui. Boa! Muito bom, muito bom. Assim ficou legal. E nessa ligação, vou colocar uma plaquinha escrito Nether e Viajando o Tempo. Só que primeiro vamos colocar aqui, ó, a tela dos nossos computadores aqui, ó. Primeiro, a primeira foto que eu tirei dele com a luneta. A segunda foto e a terceira foto. Isso, mano. Aqui é ele no oceano. Ele quebrando a máquina do tempo. E ele com o ovo de dragão. Meu Deus do céu, ele tem olho branco, mano. Que bicho feio. Mas tudo bem. Vamos deixar aqui registradas as aparições dele pra gente ficar mais esperto. Agora só falta aqui uma plaquinha. Vamos pegar a corante laranja, claro. Precisamos também aqui de bolsa de tinta brilhante, que tá aqui. Boa! E a plaquinha que deve tá por aqui. Aqui, boa! Placa de eucalipto, de betula. Agora vamos colocar aqui, ó, as ativações da nossa alavanca. Prontinho! Viajando o Tempo e Nether. Vamos colocar aqui, ó, a tinta brilhante e o corante laranja. Muito bom! Agora tá bem destacadozinho aqui pra gente poder ver. E tá ativado aqui na viagem do tempo. Agora a gente consegue viajar no tempo tranquilamente. A gente já tem aqui, ó, os primeiros registros desse viajante secreto misterioso. E ainda aqui tem que dar os registros sobre a funcionalidade da máquina do tempo. Tem que botar aqui a informação sobre o Nether também, né? Já que ela tava ativando aleatoriamente, mas agora com essa alavanca ativada na viagem do tempo, a gente consegue tranquilamente viajar só no tempo ao invés de ir pro Nether. Inclusive, a gente tem que espalhar nossa bandeira pelos lugares que a gente conseguir chegar antes de todo mundo, né? Dá pra gente botar a bandeira lá no passado, dá pra colocar no futuro, na nossa sala do tempo aqui também. Mas aí eu preciso arranjar um lugar mais legal pra colocar isso aqui, ó. Aqui, ó. A máquina do tempo é nossa. De mais ninguém. Mas tudo bem, agora a gente precisa ir atrás do ovo de dragão, Otis. Vamos ver. Deixa eu tentar procurar um lugar onde ele provavelmente pode estar. Casa no Limite, não. Parque dos Dinossauros, talvez. Radiator Springs, eu acho que ele não vai estar lá, não. A Ilha dos Dragões, é bem perigoso ele estar lá. A NASA, México, Cidade Radioativa. É, talvez ele pode estar na NASA também. No México, eu não sei. Eu tenho que ver isso urgentemente. Inclusive, essa essência aqui, eu tenho que usar ela pra alguma coisa também, né? E eu tô achando que eu tive alguns sonhos por causa dessa essência aqui. Já que eu achei ela jogada no meio do chão, né? Tô com um pouco de medo desse negócio. Depois eu vou fazer umas pesquisas sobre isso.